Neste vídeo, a gente fala daquele momento em que foi feito o pagamento da dívida trabalhista, mas o dinheiro ainda não caiu na sua conta. Como pode isso? O pagamento de uma dívida trabalhista pode ser feito de algumas formas. Diretamente pelo réu através do depósito, por penhora de dinheiro ou venda de bens do réu através da justiça, como acontece nos leilões judiciais. A partir daí, esse dinheiro vai ser destinado a uma conta bancária específica da justiça que será relacionada a vara onde tramita o processo e ao processo em si. Depois que a quantia está nessa conta judicial, o juiz e os servidores da justiça vão verificar os valores, atualizar a conta com juros e correção monetária, ver se ainda podem ser apresentados recursos, embargos, e depois disso é que é dado início ao procedimento de liberação do dinheiro. Essa liberação é feita através do alvará, um documento enviado para que o banco transfira o dinheiro da conta judicial para quem deve recebê-lo, como por exemplo, o autor do processo, a união e por aí vai. O pagamento vai ser feito na conta que for indicada no processo, que muitas vezes é a do advogado. E se você quiser saber por que demora tanto a sair o dinheiro, não perde o episódio da próxima semana.